Em Barcelos, no interior do Amazonas, a queda de um avião deixou 14 mortos, gente, nesse fim de semana. Grande parte dos ocupantes da aeronave eram pescadores esportivos. O avião modelo Bandeirante transportava um grupo de turistas de outros estados que iria participar de um evento de pesca esportiva. O acidente aconteceu nas proximidades do aeroporto de Barcelos, no interior do Amazonas. 14 pessoas estavam a bordo, 12 passageiros e 2 tripulantes. Todos morreram. Antes do acidente, outras duas aeronaves que também foram para o município não conseguiram fazer o pouso e retornaram para Manaus. Neste vídeo, as imagens da aeronave saindo do aeroporto internacional Eduardo Gomes. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, o avião saiu de Manaus às 14 horas com destino ao município de Barcelos, onde no local chovia bastante. O piloto tentou pousar a aeronave na pista, mas perdeu o controle. Ainda na noite de sábado, uma coletiva foi realizada com membros da Segurança Pública do Amazonas no Centro Integrado de Comando de Controle, na zona sul de Manaus. Relatar que no município, no momento do acidente, era um momento de chuva muito intensa. Temos também informação que duas aeronaves que estavam antes deste voo optaram por regressar a Manaus, em virtude da segurança no local não permitiu o pouso. No município onde aconteceu o acidente aéreo, polícia militar, exército, guarda municipal e médicos ajudaram na remoção dos corpos para uma quadra de escola da cidade. De acordo com o prefeito de Barcelos, o aeroporto operava normalmente e não tinha nenhuma restrição. Totalmente legalizado. Nós temos um aporte do governo do estado hoje de 14 milhões para melhorar mais ainda o nosso aeroporto, para atender demandas de aeronaves maiores. Mas para atender aeronaves do porte dessa que sofreu acidente, o aeroporto estava totalmente regularizado. Equipes do governo foram enviadas ainda nesse fim de semana para o município para o transporte dos corpos das vítimas para o IML de Manaus. A expectativa é que amanhã mesmo a gente possa trazer os corpos para Manaus e imediatamente começar a preparação para que seja entregue às famílias. O Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que estará nos próximos dias no município fazendo as investigações do caso. Em nota, a empresa Manaus Aerotaxi, que levava as vítimas, informou que lamenta o ocorrido e reforçou que tanto a aeronave quanto a tripulação atendiam a todas as exigências das autoridades de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade. Para os amigos e familiares, o momento é de dor pela tragédia. Nesse momento eu peço oração para todos os familiares que perderam seus entes queridos e por essas pessoas que perderam a vida numa fatalidade e que vieram para o nosso estado para a curte do turismo, que é tão procurado pelos turistas pescadores do nosso Brasil. O governador do Amazonas, por meio das redes sociais, lamentou a tragédia e disse que o governo do estado está prestando toda a assistência. Uma tragédia, né gente? Muito lamentável isso que aconteceu, inclusive externamos aí os nossos sentimentos também aos familiares.